Rolando se perdem no vento, eu sei Bevi o silêncio pra dizer que errei Só espero que não seja tarde Pois meu peito ainda é tarde Nosso amor é diamante e raro Estou disposto a pagar a carne Pra recuperar esse gigante Que quebrou-se no instante Estou aqui pra te pedir perdão E saiba que o meu coração Tem sido um severo juiz Pra dizer que sou mero aprendiz Aprendiz Só quero uma chance Ancorar em seu ponto seguro Olhar pro futuro E ver ao seu lado Silenciosamente ao seu lado Para sempre Meu amor Meu amor Eu amo E ver ao seu lado E ver ao seu lado O meu amor